MC Splinter deseja um feliz natal a todos Em clima de natal Jesus é especial O mais importante, fundamental Em clima de natal Jesus é especial O mais importante, fundamental Nada de festança, oração é importância No final do ano nos deixou essa herança Nada de festança, oração é importância No final do ano nos deixou essa herança Em clima de natal Jesus é especial Nada de importante, é tudo igual Não, cê tá ligado? Ninguém é bobo, Jesus rei do trono Cê tá ligado em dobro Em clima de natal Jesus é especial O mais importante, fundamental Nada de festança, oração é importância No final do ano nos deixou essa herança Nada de festança, oração é importância No final do ano nos deixou essa herança Em clima de natal Jesus é especial O mais importante, fundamental Nada de festança, oração é importância No final do ano nos deixou essa herança